Tamo ganhando direto, tamo ganhando, 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 ganhando direto, de quem é a coroa, de quem é a coroa, coroa do Michael, pode vir que eu to quente, pode vir quente que eu to fervendo, brother Quer convidar algum nubassa aí pra jogar aí, Thiago? Só um minuto Não, não Quer convidar algum nubassa aí? Quando brotar alguém tu me avisa Tô aqui, meu filho Tá muito fraco essa equipe, gente, falta mais um, falta não Mas eles tão ousado, eles tão fracos, mas tão ousados, será que eles se garantem? Bora, demorou Se eles se garantem, o problema, o, 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 do Proman não é entrar com a gente, o problema é se garantir Vai fazer que nem o Michael, ah, eu me garanto, aí depois foge que nem um coelho assustado quando vê um tigre Não adianta nada, né? É isso aí Pega esse fuzil, Thiago, pega esse fuzil próximo aí, pega esse fuzil próximo Cata o fuzil aí Pô, duvidoso de pardo sim, caraca, não dá não Que pardo do Mack tão solto, mané Se esconde, coelhada Adianta nada, velho Michael falou assim, ah, eu, eu, eu jogo, eu sou o melhor Não é o melhor, filho, o melhor é os Mack Se você fosse o melhor, tu estaria na, na nossa seleção Ó, morreu sozinha lá, o noob, ó Conseguiu, morreu sozinha, ó Se matando lá, se matando lá, filho Aqui não, filho Aqui não, velho Papai tá aqui, ó Isso aqui é o que, Thiago? Isso aqui é o que? Isso aqui é um treininho isso aqui pra gente Fala pra eles Eles vão ficar ofendidos Vamos deixar eles ofendidos não, tá ligado? Papai tá aqui, ó Papai tá aqui querendo matar, papai, ó Vem, papai, vem Vem, papai, vem Vem, papai, vem, vem Quero um carro, quero um carro Vou pra cá, vou pra cá Pra cá, Thiago Nossa Tô aqui tomando um cafezinho, mané Eu gosto de caçar Opa, achei um jipezinho Olha, que jipe bacana Achei um jipezinho, Thiago Aí, o... Pai Tô aqui, tô aqui Fazer uma filha aqui agora, a filha Vamos lá, a filha Bora Vou pegar um... Vou pegar um pouco de arma que eu tô sem arma Tô de pistola só Eu não gosto de... Eu não gosto de matar os noobs E deixar eles sofrendo não Eu gosto de finalizar de uma vez logo, tá ligado? Cheguinho, vem, chega, chega, Thiago Acho que tem um carrinho melhor aqui Vamos dar uma olhada aqui Essa concessionária aqui Concessionária dos Mac Azul ou a verde, Thiago? Ah, não, é cinto Azul, né? Azul, né? Verdinha? Verdinha, é a melhor Não, não é verde, não Isso aqui é a minha cinta Vamos nessa aqui, né? Bora Tão vindo Vamos deixar interessante Vamos fugir um pouquinho Poder ficar interessante Não os caras saem de primeira É, vamos lá, vamos lá Dá uma fugidinha de leve Senão eles saem Calma aí, devagarzinho Pra respeitar a lei dos trânsitos Cadê? Estão vendo? Estão vindo, ó Ih Estão vendo Estão vendo E se as crianças vêm? Se a gente for logo lá, né? Se a gente for logo E bater de frente Escolachar logo Eles vão sair da partida, né, mano? Pra tornar mais interessante Vamos fugir um pouco, né? Estão vindo Estão se aproximando Estão a Algumas quadras daqui Estão algumas quadras Estão vindo a pé Presta não Tá com pressa já Eu primeiro gosto de amedrontar a presa, mano Entendeu? Amedrontar a presa Pra presa achar que pode Não tem quando o cara Ganha aquela autoconfiança Ah, eu posso Eu posso ganhar Ó, estão vindo Estão vindo Estão vindo Estão vindo Bora, bora, bora Fugir Bora fugir 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 Deixar interessante Usar um pouquinho Então deixa eles passar Tchau, seus otários Ah, mané Eu me desvirto Eu me desvirto muito Mete bala, Thiago Mete bala Atrás deles aí Mete bala Se eles meterem a cara Mete bala Mete bala Vamos quebrar Mete bala Pega, pega Pega, pega Pega no som Foge, foge Que eu tomo aqui Foge aí Foge aí Deixa eu pegar essa luz aqui primeiro Calma aí Vamos aqui, ó Não, calma Tô dando um olhazinho neles Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quebra logo o seu otário Lá, 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 lá Pronto Ih, morri, morri Nossa, mãe Tá pegando fogo Esconde A filha da mãe A filha da mãe Vai, eu vou pegar O que vai levantar aí Nossa, mano O cara conseguiu me matar Pô, mas engraçado O cara parece que não perdeu sangue, mano A merda de colhete é esse, hein Rola 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 Me cala Me cala Rola, papai Rola Me cala Ah, matou os dois, hein Tio Me cala Nossa, velho Ih, é Merda da cabeça do cara Eu vou pegar essa arminha aqui De pistola Fica complicado O Thiago tá indo em vantagem Lá Me cala O Thiago tá desvantagem A gente nunca tá indo em desvantagem, mano Tá louco Me cala Não é besteira, não Corre Que o papai tá aqui, mano Vamos pegar a montanha aqui, mano O papai tá aqui Pode vir, papai Papai, vem Vem, 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 vem Eu tô com o vizinho, ó Tá cara, ó, viado Ih, rouba Ó, ganado, ó Ó Pega Nossa, tô vendo nada É água pra caramba Vem, cara Cadê meu, pote Vem Nossa, velho Cenário balançando pra caramba Está difícil estabilizar a mira, hein Vem, cara Eu tô fazendo a festa com essas crianças, maluco Essa Ô, ô, ô Fugir não aqui, ó Ei, ei Ô, ô Que é isso? É Que é isso? Vamos escapar? Escaparam o teu vídeo, mano Se espalharam, se espalharam Tá voltando, tá voltando, tá voltando Tá no beco, mano Pega as caixas, pega as caixas Pega a bala Bora, bora, bora Vem, tá dividido eles Caramba, fala sério Ah, tia, tu matou quatro seguida, hein Ah, papai, papai tá aqui, papai Papai tá aqui, fica calmo Ô, 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 ô Ó, ô, ô, Michael, Michael, ó Fugiu, fugiu Vamos, vamos, vamos Já dá, a mãe fica dando olhão na gente, mano Pede bala, tchau Tá aí Ah Pô, finalmente descontei aquela Opa Opa, opa, opa Opa, olha aqui, ó Sai do carro, merda Ó, o cara vindo aí, trava Caraca, fiquei perdido Cantei, meu mulher Bora, Tiago, bora, Tiago Bora, Tiago Atrasa não, que eu tô com sangue pequeno Bora Tá calmo, tá Tá com pressa? Eu tô com pressa, não Tá com pressa Não, eu não Mas eu quero enxergar o sangue Não estou com pressa Que bora Quero dar essa vitória de graça pra ele Esse ponto de graça, né É Pô, tu sangue na alma, mano Para aqui pra abastecer aqui Cata esse fuzil aí Desce, cata esse fuzil aí Desce, cata esse fuzil aí Que eu já volto já Pega aquela luz ali Ó, 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 ó Tá vindo, vem, vem Ele vai, vem devagar Vem devagar, rapaz Aqui, ó Tô aqui, vem Sou eu, mano Entra o bagunça e sai, tá ligado Valeu, Tiago Tiago, por isso que não é à toa que o Tiago é um do generais, né Tiago Ih, o carro já tá Pode tá aqui, rapaz Já tá fumaçando Já tá fumaçando Sai, sai de perto Calma que eu queria fazer Eu queria fazer um parkour Quero sair, quero sair Quero sair Sai, Micaela Não vai, o caramba não vai Parece que não vai Consegui a pé Alô, nessa longa jornada da vida Descer aqui, Tiago Vou dar um suicida Descer no telhado aqui, ó Ó, pum Telhado, rolou Pulou Calma em cima da arma Rolou No talento Bora, Tiago Vem, Tiago Os caras tão aqui Pode vir, mano Pode vir que a gente tá o quê, Tiago Pode vir, mano Pode vir que eu falei Eu falei que eu Eu falei que pode vir Caraca Vai, comandou, vim Olha lá, tão vendo, tão vendo, tão vendo Tão vendo Prepara o impacto Prepara o impacto Vem, bucha Opa, tô vendo, hein Tô vendo, correu, hein Correu Vem, 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 vem Pode ir, produção Pode vir que eu tô preparado Produção falou que não pode Acho que ia pegar o colete aqui, ó Vamos matar um pouquinho a terra Ali, ó, senhora Tão vindo só de carro Vamos até, então Bora Agora é a hora A gente vai de carro pra matar mais rápido Vou ficar andando a pé O cenário grandão Calma aí, Tiago Calma aí, Tiago Um segundo Ah, pegou o carro pra fugir Ah, mano Ah, vamos, pera Eles vão voltar, eles vão voltar Eles vão voltar Aqui, aqui, aqui Estão aqui Entrando aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui Descer aqui, Tiago Descer aqui Vamos descer aqui Vamos descer aqui Vamos o nosso carro aí, ó Carbonizado Calma aí Como é que eu pegar aqui um automóvel Um automóvel Nossa, aquele carrinho Aqui Aquele carrinho que a gente tem Na turnada lá no GTA V Um automóvel Peguei um automóvel Caraca, Tiago Porra, Tiago Romou uma nave Tiago, romou uma nave Romou uma nave Papai pilotar aí Vamos dirigir Ah, Tiago Sabe que eu sou piloto Ah, Tiago Sabe que eu sou piloto Bora, vamos embora Vamos embora Eu gostei dessa equipe aí Que essa equipe ficou, né O importante é isso, né Essa aí ficou Os outros caras não aguentavam muito isso aí Tá de use Eu não Pega aí, pega aí, então Simbora, simbora Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Só no sapatinho Ela chega Vai Dois Soidete Todo Monologo Sete Superbô Pelo ar Ela dança Com sonhaca Diferente Vai pra trás Vai pra frente Vai descendo Devagar Essa mina Tem um jogo De cintura Micaela Fazer uma homenagem A Micaela Agora Micaela Cadê os caras, mano? Ih, os caras Que desistiram, hein Agora Eu vou blindado Agora Tão vindo Tão vindo Tão vindo Impacto em 3 segundos 2 3 Aí Quebra, Thiago Caralho O cara me derrubou, mano O cara derrubou tu também, Thiago? Tô 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 Dois Contraí na minha frente Esse jogo A vez Dá uma bugada Porque, pô Os caras São nível Baixo Aí Parece que o jogo Investe a situação, mano Parece que o jogo Inverte o level, mano É bug, tá ligado? Pô Dei tiro pra caraca Nos caras, mano Aqui tá me mandando mensagem Thiago Os caras vão colar em tu Thiago Os caras vão colar em tu Caraca Ele quem botou a sarva aqui, mano Ai, velho O O Ô, mano Esse Essa tá Tá Merda, hein Quem tá vencendo? Isso aqui Porque tá vencendo A nossa Tá vencendo Tá vencendo Deixa eu Despertar Que tá Lindo bem Deixa eu Despertar Mas a gente Também não pode ficar Esculachando Também muito, né? A gente tá pegando leve, né? A gente, ó É Tá pegando leve Se for começar a caçar Também Tá se divertindo um pouquinho Só pra aquecimento Só Deixa eles pensar 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 Que eles tão podendo, né? Tiago É Nossa, eu matei Eles fez bem Aí tão ganhando, moleque Tá Deixa eles pensar Que tão bom Deixa eles achar Dei blindado, mano Peguei, não? Pode vir Pode vir Quebrar aqui, ó Vem, vem, vem Ó, foi contigo, hein, mais Foi contigo, hein Boa, moleque Isso aí Olha eles Ai, quase que eu quebrei os dois, Tiago Pega logo Que tá de carro Tá na alma, Tiago Deixa eles se recuperar, não Quase que eu quebrei os dois, mano Na ousadia ainda Se eu tivesse de 12 Eu tinha quebrado os dois, mano Estava colado Quase que eu mandei os dois Pra outra dimensão, mano Olha lá a nossa pontuação Nossa pontuação diz Quem tá jogando mais, mano Caraca, eu ia quebrar os dois Se eu tivesse de Pô, um pouquinho mais de sangue, né, mano Tinha quebrado ele Os dois estavam atirando em mim Ao mesmo tempo, mano Ah, mano Só sério Só sério Vocês dois Só sério Ah O papai tá aqui, moleque Aí, ó É, papai, vem aí É, é, é Os dois aqui, ó Vai que eu vou reabastecer Ah, tá tirando sangue Pra cara esse maluco aqui, mano E não morre, velho Vai que eu vou reabastecer aqui A munição Tá procurando aí Tentei rolar ainda Mas não dá tempo de trocar, não Já tava mirado nele, já Tô chegando Eu tava mirado nele, já, mano Preciso de uma arma Quebrei um Quebrei um Vou de carro, pô Vou de carro, vou de carro Beleza Beleza Vai lá que eu vou só pegar Só preciso pegar Essa luz aqui só Pegar Claro Ó Vou pegar essa luz aqui só Estão Estão de carro também, Tiago Beleza Estão dando a volta aqui Vou pegar aqui Vem seu atarão Ah, passaram direto Cuidado aí, Tiago Que estão aí Ah, foi um, não foi um Não foi não E ela tá de doze Vai pegar doze, bonequinho Vem dozinha Ó, garoto Gosto assim Papai gosta assim, moleque Cuidado que você não tá de doze Cuidado Falta a cara aí Os dois de cachorro Toma, seu ataro Não foi eu essa, hein Desculpa aí, hein Comemora não Não acabou o jogo não, fi Ai, ai Vamos, filho Vamos, filho Bota a cara, filho Vem Tem, moleque Opa, opa Ó, veio, ó Ele é por tudo Toma, seu ataro Boa Deixa eu pegar esse colete aí, Tiago Tu sangue pequeno Vai lá, vai lá Toma, seu atarão A gente tá retomando as pontuação Tá retomando Agora, agora é a hora da lição, mané A gente tava só brincando Agora é a hora de começar a punir Pra cá, pra cá, Tiago Pra cá Pra cá Na verdade, eu tô com pouca munição Vamos aí Fazer uma estratégia aqui Volta aí Entra nesse carrinho aqui Já era Não vai aguentar, não Não vai aguentar, não Isso aqui é mais que aguentar, mesmo Entra aí, Tiago Entra aí, velho Eu vou só pegar a arma ali e trocar de carro Bora Ele não vai se aguentar, não, mané Ele não vai aguentar Ele vai sucumbir A gente tava brincando naquela hora Quando a gente começa a esquentar, né, maluco Aí já Os caras já começam a sentir Enquanto a gente tá tranquilinho Em paz, jogando no Da tranquilidade Mas quando a gente começa Ah, pega o colete, ó Pega o colete A gente começa já Tem hora que a gente começa, mano Depois que começou já era, velho Tem que ter sangue frio Bora Na caça mesmo Bora Calma aí Deixa ele vir ali Deixa ele se recuperar, mano Quero que ele se recupere, mano Deixa ele se recuperar Quando a gente começar a caçar Eu não quero parar, mano Eu sou assim Brinquei, brinquei Agora Agora é hora de falar sério, né Todo momento tem hora de falar sério Tem hora que a gente brinca Mas tem hora de falar sério Agora chegou a hora de falar sério Entendeu? Chegou a hora de falar sério Então, mano Brincadeira acabou Brincadeira acabou, meu velho Tô falando que a brincadeira acabou Porque acabou Agora os generais agora Tão bolados agora Quando os generais ficam bolados, velho Pelo amor de Deus Sai Sai do jogo Desliga o Playstation na tomada Entendeu? Na tomada Agora eu tô ficando blindão Aí pega essa doze aí Pra seitar nos peitos dele Quando ele correr pro beco Eu vou pegar ele correndo pro beco, mano Aqui a gente planeja Como vai pegar os caras Agora o que acontece Agora eu quero que ele venha atrás, mano Eu quero que ele venha atrás Pra ele se sentir como caça, né Como caçador É Depois ele vai ser a caça, brother Quero que ele venha atrás Quer derrubar ele, Tiago? Nessa aí? Quando ele estiver vindo? Deixa ele vir Deixa ele vir Que eu tô preparado Então, derruba ele Derruba ele, então Vou deixar Vou deixar Pode confiar em tu? Derrubar ele Eu só vou fugir, então? Pode Pode Para, mano Para Da cor do comando, Tiago Para, Tiago Para Da cor do comando, Tiago Agora os dois Lince agora Da cor do comando, Tiago Pelo amor de Deus Vambora Vambora, mano Opa, opa, opa Opa Rapidinho, mano Vamos 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 Tô com pressa, mano Quero catar logo ele Não quero esperar, não Quero deixar ele pensar em sair do jogo, não Vamos matar ele, Tiago Cara, é muito piloto, né? É Ali, ó Ali, ó Ah, mano Tá tudo ruim Querendo lutar com a gente, mano Ele, ó Ele, ó Ele, ó Ele, ó Ele, ó Ele já tava na, na Ele já tava na Na expectativa Ó, a gente voa, mano A gente voa, bro Viu? A gente voa, bro Ah, você é louco, mano Já tava na expectativa De fugir Tanto que ele arrumou Um carro esportivo, viu? É Só que pode correr O cenário é grande Ele pode correr Mas não pode se esconder Que eu tô vendo o GPS Pulou, ó Ó, lá Ó, lá Ele, ó Tchau, mano Mano, tchau Fugiu, meu coelho Fugiu, meu coelho Filho Falei Eu confio no Thiago, mano Eu falei Thiago, pode matar Foi o que eu falei Foi isso mesmo Falei Pode matar Porque eu confio no Thiago, mano Confio na habilidade dele Essa é do papai Olho grande Olho grande Essa é do papai Um choião, né, cara Meu amor de Deus Pode fazer a contenção, pô Tá maluco? Ah, tá A contenção Eu sei Tá doido de olho na minha arma Falou que é a contenção, Lucas Tá bom Eu só que me engana Tá com sangue alto Pega o sangue ali Tá com sangue alto, Thiago Tô, tô Deixa eu ver se dá pra entrar com o carro aqui É porque é no cantinho Não dá não Eu vou entrar só de teimoso, mano Não dá não Ali que não dava Com esse cenário de GTA todo Aqui é a nossa casa Aqui eu me sinto em paz Pegar na sombra Ah, tu veio a pé, moleque Sem pena Espera isso Pega por cima, Michael Pega por cima, Michael Pega por cima que eu deixo Vai fugir Deixa ele fugir Deixa ele fugir Deixa ele pegar carro Pega ali o pau Nesse carrinho, Michael Deixa ele pegar carro Deixa ele achar Que ele tá podendo pegar carro Pronto, pega aí, Thiago Pega aí, você abastece aí Eu falei, a gente ia caçar A gente ia caçar A gente ia caçar Tamo fazendo o que agora? Caçando Tô caçando, filho É assim que funciona A gente brinca Pra dar uma esperança Que, ah, posso vencer Eu senti que eu posso vencer Eu não vence não, velho Tá, volta Vamos pegar Tem pouco tempo Pra se abastecer, mano Antes de começar a caçar Ele já era, filho Eu queria jogar Com o mestre dos noobs aqui, mano Manda ele arrumar uma equipe Lá pra jogar contra a gente Só que o cara foge O amigo O amigo dele correu já Ah, mano Já correu Ah, mano Esse cara tá de ousadia, mano Ah, mano Ah, mano Deco O cara tá Pô, o cara tá... Meu Deus do céu Olha lá, olha lá Coelhinho Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Sacanece Calma, sai Eu quero fazer bonito Cadê ele? Eu quero fazer bonito Sai Sai, sai Cadê ele? Cara, deu um bom Eu vou fazer bonito, mano Ó, 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 ó Nossa, Thiago O cara te derrubou Foi também Foi também Estou rebando no peito Tá te derrubando, tio Malouco ousado Malouco está de parabéns Não, não, não Essa aqui, vem para essa aqui Do comando, do comando Deixa eu dirigir um pouquinho Sai dirigir um pouquinho aqui Tiago Comando Arranhou, arranhou que eu vi Engraçado Aqui tem sangue Está nova, pronto Deixei nova, já que tu reclama que não gosta de arranhado Está novinha Agora sim Tem desculpa agora Ai, está nadando ele É sério Nadar 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 Ela fugiu para a água Vai fugir para a água Pô, parece que esse calor Tá maluco ele, mano Valeu Ai, vai Quase que eu caí na água Deixa ele aí, estou contando o ponto, mano Se eu subir de leve Então ferrou, ai que ferrou para o Inub, mano Tá louco ele, vambora Peguei O que é 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 já que atopelou me cala me cala me cala cadê cadê aqui ó vem com o papai o o amuro não moleque o que é isso que é isso cala caraca o 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